Comentarista esportivo Mauro Nóbrega morre em Sorocaba. Aeromotocar Notícias Hello Crazy People, eu sou Geraldo Atherton, canal Aeromotocar. Aqui você encontra notícias, músicas, esporte, carvlog, curiosidades, motovlog e muito mais. Caso você goste, se inscreva no canal, deixe o seu like e um comentário. O rádio esportivo perdeu um de seus talentos. Faleceu aos 78 anos o comentarista esportivo Mauro Nóbrega. Ele sofreu recentemente um AVC, acidente vascular cerebral, e estava internado, porém não resistiu devido a complicações. O profissional acumula passagens em importantes emissoras, incluindo a Jovem Pan News AM 620 de São Paulo. Nóbrega estava atuando como comentarista na Cruzeira FM 92,3 de Sorocaba. Natural de Porto Feliz, no interior paulista, Mauro Nóbrega fez história no rádio como um dos mais importantes comentaristas esportivos do Brasil. Além de comentarista, Nóbrega era radialista, repórter, narrador e diretor comercial. Entre as diversas emissoras que o profissional acumula passagens estão a Jovem Pan News de São Paulo, Rádio Central AM 870 de Campinas, Cruzeira FM 92,3 de Sorocaba, onde trabalhava atualmente, além de prestar seus trabalhos para rádios de Itu e Porto Feliz. Mauro havia sofrido um AVC e estava internado em um hospital particular de Sorocaba, porém não resistiu devido a complicações. Ele deixa a mulher, duas filhas e dois netos. O sepultamento ocorreu no cemitério municipal de Porto Feliz. É, com pesar que comunicamos o falecimento do comentarista esportivo Mauro Nóbrega. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL